Gustavo Lima tem show interrompido pela polícia nos Estados Unidos. É isso aí, sertanejados! Tô aqui mais uma vez trazendo as novidades e informações do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Só peço seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá pro vídeo! Gustavo Lima iniciou a sua turnê nos Estados Unidos e o primeiro show da série foi em Orlando na noite desta sexta-feira, dia 6 de agosto. E dava pra ver a alegria estampada no rosto do sertanejo, que voltou aos palcos depois de mais de um ano parado, né gente? Como todo mundo sabe. O show reuniu mais de 5 mil pessoas e tomou conta da internet viralizando várias imagens, mas teve que ser interrompido por causa de um incidente na rua do local do show. Alguns veículos de imprensa inclusive noticiaram até mesmo que o embaixador teria se retirado do local às pressas e em um helicóptero, mas a assessoria do artista lançou uma nota negando essa informação e explicando o incidente antes que virasse mais uma polêmica, né? Vejam aí. Entre aspas, o cantor Gustavo Lima fez uma hora e quarenta de show em Orlando na noite desta sexta-feira, dia 6 de agosto. Ocorre que houve um incidente de trânsito na rua e por conta disso a polícia pediu para que ele cantasse somente mais três músicas. O artista não saiu correndo do local e muito menos de helicóptero. Atendeu todos os fãs e convidados no camarim, onde permaneceu por mais de uma hora após o show. Inclusive, o cantor atendeu o público até mesmo após entrar em um veículo para a saída do local, conforme imagens divulgadas nas redes sociais, afirma o comunicado. E realmente, né gente? Inclusive aqui no canal nós trouxemos várias imagens dele atendendo o público, atendendo ali os fãs. Foi realmente o que aconteceu e as imagens podem provar, né gente? A nota explica bem. E nós aqui já havíamos postado algumas fotos do Gustavo Lima, alguns vídeos, atendendo os fãs até mesmo de dentro do carro, parando ali e dando a maior atenção ao público. Essa saída de helicóptero foi bem exagerada mesmo. Não há motivos para polêmica, gente. Foi tudo tranquilo. O embaixador faz show neste sábado, dia 6 de agosto, e é mais um da turnê, dessa vez em Miami, e já promete ser mais um grande sucesso com vários ingressos vendidos. E nós aqui traremos as novidades quentinhas, sempre com todo carinho e sem enrolação. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! Deus te abençoe, muito sucesso. Gustavo, é uma vida que é uma vida. Gustavo, é qualquer coisa, é qualquer sonho. Pode cantar um pouquinho? Pode. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque assim que ela me chamar, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Não me chame de bebê, não me chame de bebê.